Não tenho ricos presentes Nada que possa lhe dar Mas tenho algo a expressar Com toda sinceridade Vendo o reduto da alma Quero prestar minha homenagem Pela brilhante trilhagem De bom exemplo e bondade Muito obrigado papai Por ter me dado esta vida Pelo remédio e humildade Pela união conjugal Daço mil de pessoa Perdei o mais rico legado O quanto sinto-me honrado Em ter um paz é igual Obrigado meu querido papai Pela compreensão, a calma Por dedicar-se de cor de alma Para cumprir sua obrigação Obrigado pela franqueza sincera Pelo bom senso de humor Pelo carinho, pelo calor E por fazer-me Um bom cristão Muito obrigado papai Pelo cuidado marcante Pela paciência constante Pelo amor e respeito Muito obrigado por ser Bom chefe, fiel, justiceiro Amigo e leal, conselheiro Gentil e de nobre conceito Muito obrigado papai Muito obrigado papai Por ter se sacrificado Para que eu fosse educado Com a sublime ideal Muito obrigado papai Por me indicar no caminho E sobretudo o paizinho Por seu apoio moral Obrigado meu querido papai Pela sua dignidade Pelo seu amparo maciço Por saudar seus compromissos Com a máxima pontualidade Obrigado meu querido papai Pelo incentivo que me deste Muito obrigado meu querido papai Meu coração lhe agradece